Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós já sabíamos que no meio da nossa viagem teriam dois dias de feriado Mas não sabíamos que seria o feriado mais importante do Chile Las Fiestas Pátreas Hoje é feriado aqui em Santiago E como as coisas estão todas fechadas praticamente Não tem muito o que fazer na cidade A gente resolveu vir conferir A festa de independência aqui chilena Las Fiestas Pátreas E está uma loucura Aparentemente todos os chilenos de Santiago vieram para essa festa Sério, está... Mãe cheia Sei lá, o que dá para comparar isso aqui? Com a própria festa... Com a festa... Dos imigrantes Se você já foi na festa dos imigrantes em São Paulo É mais ou menos isso Só que aqui é maior o espaço É, então É maior, mas está cheio Nossa, a gente teve que pegar fila para sacar dinheiro Porque não aceita cartão A gente teve que pegar fila para comprar as entradas E agora a gente está seguindo o fluxo Como você pode ter reparado nos outros vídeos A cidade estava decorada com muitas bandeiras chilenas Até parecia a Copa do Mundo Participamos de uma das famosas fondas Festas com barraquinhas, danças, músicas, comidas e bebidas típicas Vamos provar Vamos provar Vamos caro Você quer ir com limão e sangue ou com tudo? Com tudo Então você pode ir com a vacina da vacina É? Com a vacina da vacina Com a vacina da vacina Sim Sim Dá uma olhada com a vacina R$ 1000,00 É isso É isso Essa, está baixo Não, você precisa ir para vacina da vacina Beba Essa é a Michelada Cerveja com sal, limão e misturas de pimenta Sabe quando você toma cerveja comendo salgadinho? É esse o gosto Cerveja e salgadinho numa coisa só 18 de setembro é comemorada a independência do Chile E no dia 19, a glória do exército Bom, assim pra você? Ok Bagulho, a lateral do caminhão tem... LCD Salgadinho O que é isso? Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção para a minha gente Com uma pação Com uma pação tão forte Ai, 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 ai Agora sim Nós temos também uma apresentação de cueca O nome parece estranho, mas na verdade é o ritmo nacional do Chile Com o pano na mão direita, os bailarinos vão girando e fazendo floreios Sempre olhando nos olhos um do outro E aí A CIDADE NO BRASIL Mais um terremoto Muito gostoso, acho que podia ter uns cubos de gelo aqui Só tem sorvete Ele perguntou se queria comer assim de gelado, mas foi que não só vai ficar muito doce, né? O terremoto é um dos drinks mais clássicos chilenos Feito com pisco, vinho branco atocicado e sorvete de abacaxi Vamos ter que esperar uns 10 minutos para que você morder os churros Fez calor E aí Brincês Brincês Não, doce de leite não Tá um calor tão forte que Uma sombrinha tá bem escutada Com uma passão Com uma passão tão forte Ai, 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 ai Agora sigo cantando e sigo gostando Eu sigo cantando e sigo gostando Eu sigo cantando e sigo gostando E aí